Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nega recurso do ex-procurador Deltan Dallagnol e mantém o procedimento aberto no TCU para apurar recebimento de diárias. Por maioria, a Corte Especial rejeitou o recurso do ex-procurador Deltan Dallagnol e manteve a decisão que permitiu o prosseguimento da tomada de contas especial aberta pelo Tribunal de Contas da União para apurar suspeitas de recebimento indevido de diárias e passagens por ele durante a Operação Lava Jato. No processo, o TCU apurou o montante de quase 3 milhões de reais pagos em diárias e passagens que deveriam ser devolvidos pelos integrantes da Força Tarefa. Com isso, Deltan Dallagnol acionou a Justiça alegando uma série de irregularidades no procedimento. A Justiça Federal no Paraná concedeu liminar suspendendo o processo em relação ao ex-procurador, decisão que foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em junho de 2022, ao pedir a suspensão da decisão do TRF-4 no STJ, a União alegou que a liminar representava efetiva lesão à ordem pública. Na época, o ministro Humberto Martins destacou o risco de efeito multiplicador da liminar do TRF-4 que prejudica a atuação da Corte de Contas. Agora, na análise do recurso de Deltan Dallagnol contra essa decisão, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, apresentou voto no sentido de que não foi possível verificar efeito multiplicador, o que justificaria o provimento do agravo. No entanto, prevaleceu na Corte Especial o entendimento do ministro Humberto Martins, confirmando a decisão dele de junho de 2022. Legenda Adriana Zanotto